E aqui é a minha varanda, onde a dama passa a maior parte dos tempos, não do tempo, se embalando nessas cadeiras de balanço, olhando essa paisagem maravilhosa de grandes pinheiros. Hoje, como é domingo, não tem pessoas na rua, apesar de estarmos na quarentena e todos os dias deverem ter sido assim, não foram, aqui tem bichos também, tem mosquitos, tem vespas, tem, olha lá, ó, passando um alto, então a dama fica aqui na varanda, vendo os autos passarem na rua, e é isso aí, aqui está a varanda da dama na quarentena. Às vezes, a dama sai para tomar um ar, ter contato com a natureza, senão já estaria surtada, vem dar oi para o seu cão Munife, né? receber umas lambidas e dar uns carinhos, muito fofo, a gente se sente um pouquinho mais acariciada, acariciada, acalentada, acalentada, tchau Munife, é isso! Mata a vida Fica trancada só Num sótão Não dá Ainda não é Como uma Guerra mundial Uma segunda guerra mundial By Hitler Eu não sou A Anne Frank Mas algo parecido Tem A dama então Lerá seu livro Sobre Isadora Duncan Pra quem não sabe Foi a pioneira da dança moderna Com uma vida Ao mesmo tempo Magnífica Trágica Nesses tempos de Clausuramento De a gente ficar Dentro de um casulo em casa A leitura é muito boa Mas você tem que tomar cuidado Também com o que você vai ler Eu estou lendo A vida de Isadora Duncan Que a gente já conhece A história dela Mas enfim É muito bom Você ler uma coisa Que foi escrita Pela própria pessoa Você se remete Pra aquela época Você se sente na pele Da própria pessoa E quando essa pessoa É um ídolo seu Um ídolo do mundo Isso é muito gostoso E só que você tem que se cuidar Porque ao mesmo tempo Que você lê Tá confinado Ler um livro Eu acho levemente pesado E ao mesmo tempo Eu li esse livro Vi o filme Da Frida Kahlo Vi o filme Da Frida Kahlo Que é outra Foi outra grande artista Uma vida Que poderia ter sido Esplêndida Pela sua arte Pelo seu marido Com a sua arte Esplêndida também Mas teve muita dor Teve muito sofrimento Então você fica vendo Essas duas grandes artistas Com suas dores E seus sofrimentos também Às vezes a gente A gente pode se colocar No lugar delas Acho que a vida De ninguém é fácil Algumas pessoas Acabam tendo uma vida Mais tranquila Do que outras Com certeza Nós todos estamos aqui Com as nossas fragilidades E com o nosso aprendizado Cada um tendo que aprender De um jeito E é isso Mas tem que cuidar Nos dias de confinamento Senão se pega Os livros desse E fica um pouquinho Mais doidinho Porque eu já sou E estou ficando Muito mais Ainda que eu tenha Esse tempinho Às vezes para vir ao ar livre Também paro para pensar Nas pessoas Que não tem Né? Que moram num apartamento Pequeno Numa cidade grande Como era o meu caso Há pouco tempo Que não deve ser fácil Mas então você tem que se cuidar Com o que Você pega para ler Às vezes é melhor Pegar uma coisinha Mais leve A dama Foi liberada Para vir Na escola de dança Tirar os atrasos Entende? Quase morri Com calça jeans Ainda Ainda que está toda rasgada A dama aproveitou Para rasgar um pouquinho Mais a calça E agora é isso Sessão de Relaxamento Agora A dama esqueceu De gravar toda a performance Até agora Então vai O relaxamento Se não está aparecendo Na Aqui De gravar toda a performance E agora é isso 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 Eu amanheço parecido Aos banho da boca